Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1661 de hoje. Nesta feira, 12 de junho de 2011, vamos às manchetes. Se fosse pagar, Arte de Ossese gastaria ao menos 100 mil reais. Aeronáutica Libera Jatinho e 25 padres voam para a festa. No guia, o dia de viagem judia, o sul da França é um luxo só. O dia, 24 horas. Parece filme, mas é real. Você vai saber a respeito de um acidente na zona sul. Na sessão de AD, pérolas de Bibian na boca do povo. Você vai saber a respeito de Douglas, da novela Incessante Coração. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site UFUXIR. Amanhã, tem cartela bônus dupla, da coleção enciclopédia, dizem o seu jornal o dia. Detalhes na página 56 do dia. Juntando cinco seus, e pagando 75, você receberá um volume da coleção. E hoje é o seu número 3, do volume 2 da coleção enciclopédia, dizem o seu jornal o dia. O Jornal André Luin começa as horas. O Jornal André Luin já está no ar, pra você. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, dá uma, as duas à tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Minha Dinha Argentino ruim de mira Um brasileiro e um argentino foram pra Inglaterra, e lá conheciam o inglês. Na Inglaterra, como tem muita convicção de arco e flecha, eles entraram. Primeiro foi o inglês. Colocou a maçã em cima da cabeça de um ajudante da plateia, e pá! Acertou bem no meio da maçã. Pegou o microfone e disse Então foi a vez do argentino. Colocou a melancia na cabeça do meu ajudante, e pá! Acertou no meio da azeitona, pegou o microfone e disse I am Robin Wood Então foi a vez do argentino. Colocou a melancia na cabeça do meu ajudante, e pá! Acertou no meio da testa dele, pegou o microfone e disse I am sorry As notícias por favor One E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Se fosse pagar, Arquidiocese gastaria ao menos 100 mil reais Aeronáutica Libéia Jatinho e 25 padres voam para a festa Aeronáutica da Força Aéa Brasileira Levou o religioso do Rio para a posse do novo arcebispo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul E ficou 8 horas na exposição da comitiva, onde também estava o arcebispo do Rio, Dom Anígio, na tempesta Depois de procurado pelo dia, Arquidiocese informou que doará valores das passagens ao fome zero Detalhes na página 6 do dia Na página 41, na coluna Terra Notícias, na sessão dia D Patrícia Poeta pega dengue, é internada e desfalca o fantástico Na página 18, na coluna Justiça e Cidadania Ericko Miranda perde disputa na Justiça para Márcio Braga Ericko Miranda, que foi do Vasco, perdeu para Márcio Braga, que foi do Flamengo Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro Câmeras vão filmar pontos de táxi para flagrar os piratas No guia ao dia de viagem de O Dia, o sul da França é um luxo só Conhece uma região onde não há pobreza nem violência e turista se sente no cinema Parece filme, mas é real Acidente na zona sul envolvendo Adler e táxi chamou a atenção ontem à tarde O carro de passeio veio de cabeça para baixo e ficou apoiado em Fradinho O serviço, o dia 24 horas, informou sobre o desastre que não deixou feitos Detalhe na página 11 de O Dia Na sessão dia a dia de O Dia, pérolas de Bibian na boca do povo Bonito e burro e insensato coração Douglas é a reencarnação de Magro sai de baixo e com sua Bibi vira bordão Na página 21 da sessão Economia Conselho Nacional de Educação quer creches fechadas durante as férias E agora as notícias do site O Fuxico Após deixar o SBT, Roberto Justus volta para a Record O apresentador vai comandar um novo programa semanal Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 11 O SBT divulgou um comunicado à imprensa no qual informava o desligamento de Roberto Justus Da emissora de Silvio Santos Contraindo o ato de que ia para a RIS TV O apresentador fechou o contrato com a Rede Record Justus deixou a Record em junho de 2009 Quando assinou com o SBT por 4 anos Mas rescindiu com a emissora na metade do contrato O apresentador retorna a emissora após 2 anos afastado Para comandar um programa semanal ainda mantido sob sigilo Mesmo com a volta de Roberto Justus a Record João Dória Jr. continuou à frente do programa O Aprendiz O E-Reality que projetou a imagem de Roberto Justus na carreira de apresentador Mas lembrar que Justus está aproveitando um período de férias em Miami Confia o comunicado na íntegra A Rede Record informa que contratou o apresentador Roberto Justus O acordo válido pelos próximos 4 anos entra em vigor em 1º de agosto Roberto Justus retorna a emissora para desenvolver o projeto de um novo programa semanal Com a volta do apresentador a Rede Record reforça seus investimentos em busca da liderança e audiência E a audiência, faturamento e inovação na televisão aberta E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Solange Frazão prestigia o lançamento de clínica em Campo Grande A personal faz questão de posar para as fotos Solange Frazão marcou presença no lançamento da clínica da doutora Tatiana Cunha Na última sexta-feira, dia 8, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul A personal fez questão de posar para o registro do encontro Ao lado de Fabiano Guimarães e doutora Tatiana Cunha A clínica Longevidade Saudável é especializada em endocrinologia, endocrinologia e anti-envelhecimento Muito obrigado pela companhia e pela audiência, jornal André Amorim, edição 1661 de hoje Terça-feira, 12 de julho de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, minha sódia, minha sódia A cobertura é o único contigo, hein Assim é, Aba Pai Fui Fui OUF A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL